Esse pudim fica super delicado, ó. Tirar um pedaço bem bonito, olha que lindo. Olha só, que lindo, gente. Hum, quanto coco, olha. Oi, oi, meus queridos do canal Ângela do Lula Receitas. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, hein, gente? Hoje voltando aqui com uma receita pra quem gosta de praticidade na cozinha, hein? Hoje vamos fazer um pudim prestígio, gente. Não vai ovos e nem fornem, vai direto à geladeira. E você que não é inscrito no meu canal, não perca tempo. Desce aqui embaixo, se inscreve, ó, e já deixa o like nesse vídeo, tá bom, gente? E deixa o sininho sempre ativado. E se puder, compartilhe com os seus amigos. Bora lá, então, preparar essa delícia? Para fazer o pudim prestígio, vamos precisar dos seguintes ingredientes. Primeiramente, eu vou passar pra vocês os ingredientes do pudim de chocolate. Uma caixinha de creme de leite. Uma caixinha de leite condensado. 250 ml de leite. Uma xícara de chocolate em pó ou achocolatado. 12 gramas de gelatina sem sabor, que a gente vai hidratar com 5 colheres de sopa de água. Para o pudim de coco, vamos precisar de... Uma caixinha de creme de leite. Uma caixinha de leite condensado. 250 ml de leite. Uma garrafinha de leite de coco. 100 gramas de coco ralado. 12 gramas de gelatina sem sabor, que a gente vai hidratar com 5 colheres de sopa de água. O passo a passo dessa receita é bem simples. Primeiramente, vou hidratar a gelatina com a água, com as 5 colheres de sopa. Mexe bem. Mexe bem, dilui bem aqui na água. E vamos reservar. Enquanto isso, a gente vai bater o pudim de chocolate. Olha só, fica bem cremosa. Reserva ela, que ela vai estar hidratando. Aqui no copo do liquidificador, vamos colocar... O leite, todo o leite. Vamos colocar o chocolate em pó. O creme de leite. Vamos raspar bem aqui, né? Que não dá pra perder nada. Esses ingredientes maravilhosos. E também o leite condensado. Vamos levar para bater essa mistura aqui, tá bom? Primeira coisa, bater bem. Não tem nenhum segredo. É só ligar o liquidificador e bater bem. Depois do pudim de chocolate bem batido, eu vou levar a gelatina, que já está hidratada. Ela fica durinha. Vou levar ao micro-ondas por 15 segundos. Ou até que ela fique bem líquida. Depois de 15 segundos no micro-ondas, olha, ela fica bem líquida. Tá vendo? Ela dissolve totalmente. Agora eu vou levar para bater aqui os ingredientes do pudim de chocolate. No mínimo. Enquanto eu bato, eu vou estar adicionando a gelatina. Vamos precisar de uma forma. Pode ser de alumínio, de plástico, de vidro. Mas que caiba mais ou menos 2 litros de líquido, tá? Vou passar aqui óleo de soja. Não precisa se preocupar que não vai ficar com gosto, ó. Passa bem óleo de soja para ajudar na hora de desenformar. E agora vamos colocar o pudim de chocolate. E vamos levar, pode ser, ao freezer. Só que tem que cuidar para não congelar. Ou o refrigerador mesmo, até que ele endureça, tá? Que ele fique bem firme. Quando vocês perceberem que o pudim de chocolate já firmou na geladeira, já podemos bater o pudim de coco, tá? Aqui no liquidificador eu vou colocar o leite. O creme de leite. Tudo como na primeira vez. Colocando tudo aqui no copo do liquidificador. O leite condensado. O leite de coco. E vamos bater. Vou deixar reservada aqui a gelatina e o coco ralado. Antes de bater, vou hidratar a gelatina. Com cinco colheres de sopa de água. Vamos mexer bem. Deixar os minutinhos aqui. Até ela ficar durinha. Quando ela ficar durinha, vamos levar de novo, né? Como da primeira vez. Quinze segundos no micro-ondas. Ficou líquida, tá pronto. Aí eu vou jogar batendo. Tá? Quando o liquidificador estiver batendo, eu vou jogar ela. Ó, ela já começa a firmar. Fica bem cremosa. Já bati bem os ingredientes. Agora eu vou colocar o coco. O coco eu não gosto de bater, pra ele aparecer bem, né? Pra ficar bem um prestígio mesmo. Misturar aqui com a espátula. E agora, vamos acrescentar na forma, junto com o pudim de chocolate. Olha, ele tá bem firme. A gente coloca aqui, ó. Dá pra ver que ele tá firme, tá vendo? Agora, com muito jeito. Ajuda aqui, ó. Uma colher. Vamos colocar em cima. Tá bom? Aí ele vai ficar com duas cores. Chocolate e coco. Vai ficar bem lindo. Vou colocar aqui. Prontinho. Agora eu vou cobrir com o papel filme. E vamos deixar, no mínimo, três horas na geladeira. Ou até que essa gelatina aqui firme bem, tá bom? Então, fecha direitinho e deixa lá gelando. Umas três horas. O pudim já está bem gelado. Deixei umas três horas na geladeira. Vou tirar aqui, ó, o papel filme. E já vamos desenformar, né? Passar uma faquinha aqui em volta. Vou soltar todo ele. Já desenformei o pudim, gente, ó. Ficou perfeito, tá vendo? A parte de coco, de chocolate. Ficou lindo. Agora, né? Vamos tirar um pedaço aqui pra gente provar essa delícia. Olha. Super cremoso. Bem gostoso. Tirar aqui um pedaço. Tá bem geladinho. Hum, que delícia. Esse pudim fica super delicado, ó. Tirar um pedaço bem bonito. Olha que lindo. Tá vendo? Fica com as duas cores. Maravilhoso. Deixa eu ajeitar ele aqui bem pra mostrar pra vocês. Bem de pertinho. Olha só. Que lindo, gente. Hum, quanto coco. Olha que maravilha. Bora provar essa delícia, gente. Que eu estou com água na boca. Que delícia. Gente, esse pudim fica maravilhoso, hein? Olha, fica perfeito. E vocês viram, hein? Que é super fácil de fazer. E você aí que não é inscrito no meu canal, não perca tempo. Desce aqui embaixo, se inscreve. Já deixa o like no vídeo. E vão me seguir lá no Instagram. Vou deixar o arroba aqui embaixo. E bora provar, né, gente? Olha, super cremoso. Olha. E o cheiro de chocolate com coco. Maravilhoso. Olha, gente. Mais um pedaço. Que delícia, gente. Faça e vocês vão amar. Um beijão e até a próxima receitinha. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto